Um tempo atrás, Sara, você vai entender isso, eu ouvi uma frase de um amigo, quem não é visto não é lembrado, eu estava querendo dar uma segurada e ele disse, Cláudio, vai devagar, porque quem não é visto não é lembrado, você tem que estar em evidência, tem que estar te vendo, eu anotei na minha bíblia, quem não é visto não é lembrado, assim, na capa, contra a capa, e aí eu fui para casa uns dias depois, orando, eu vi nitidamente, uma voz me dizer, você gosta de frase, eu vou te dar uma, para colocar embaixo daquela que você colocou, Aí eu abri a bíblia, fiquei igual um maluco, com a caneta na mão, esperando a frase vir, e ela veio, ela dizia assim no meu coração, escreve embaixo dessa que você escreveu, estava escrito, quem não é visto não é lembrado, está escrito, quem não é visto não é lembrado, e a frase que eu recebi foi, quem anda comigo é inesquecível, o dia que você andar comigo, eu faço as pessoas lembrarem de você na hora certa, porque o que você precisa é ser lembrado na hora certa, Se o copelo lembra de José antes da hora, ele ia trabalhar na copa, como ele esqueceu de José, quem lembrou de José não foi o copelo, foi Deus, porque a hora era certa, tem um problema para ser resolvido, eu tenho alguém que resolve, até porque José não recebe o que recebeu, porque interpretou o sonho, não foi isso? Ok? Ele recebe o que recebeu, a oportunidade que recebeu, porque resolveu o problema, e não porque identificou, porque ninguém fica rico, porque identifica o problema. Ok. Você só fica rico quando você resolve o problema, identificar é fácil, aquilo está fora do lugar, aquilo outro, aquilo, entende? Então eu acho que essa é a grande essência nossa, e o meu devocional é isso, hoje eu vou mudar a vida de quem? Amém, amém. Essa frase, quem não é visto, não é lembrado, que muita gente fala isso, às vezes traz um peso, traz muita ansiedade para aquela pessoa que já é difícil ser exposto. Então você, todo mundo quer, a maioria das pessoas querem ser famosos, mas quando você vê o peso da exposição, que aquilo tira um pouco de você, tira um pouco da sua intimidade com você mesmo. Então aquele momento que você vai num shopping, você vai num salão, numa barbearia e tal, e você vai perdendo isso, você está sempre exposto, está sempre exposto, e aí vem mais aquele peso, e você tem que ser visto, e você tem que ser visto, e você tem que ser visto. E quando Deus vem com a palavra dessa, se você andar comigo, se você estiver no centro da minha vontade, se você estiver fazendo o que eu quero, você será inesquecível, porque eu vou fazer as pessoas certas lembrarem de você, e você estará nos lugares certos. Porque Deus nos coloca nos lugares certos, e assim, você diz, meu Deus, como eu vim parar aqui? Quem lembrou de mim? Sim, isso aí. Isso é libertador. É como, por exemplo, Deus dizia a Samuel, eu preciso que você vá ungir um rei. Deus só esqueceu que esse rei não estava em casa. Certo? O único filho de Jessé que não estava em casa, era exatamente o cara que ia ser rei. Será que Deus não poderia dizer, Samuel, dá uma passadinha lá no campo, pega o garoto, leva o garoto para casa? Mas não, ele quis mostrar exatamente isso. Deus fez todo um processo, onde tem gente que diz, olha, cuidado, se você não for buscar a sua bênção, alguém vai pegar, ninguém pega o que é seu. Pode até ficar retido, porque você não foi buscar. Certo? Quando Samuel vive isso, ele chega na casa e diz, Deus permite, passa todo o processo. Sete filhos. Certo? O pai esqueceu do cara. Samuel perguntou, ô Jessé, você não tem mais filho nenhum? Meu Deus. P.P. Cash. P.P. Cash.